Fala, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E hoje, galera, vamos para mais uma série aqui do canal, tá? Eu pretendo trazer algumas séries aí para vocês. E essa série aqui, basicamente, eu vou falar para vocês 5 personagens que funcionam bem sem skins, tá? Bem significa o que é? No PVP e em outras áreas do game também, tá? Eu vou começar pelo Ban, né? Ele é o primeiro personagem do... É porque ele está aí no banner, né? E ele veio com o melhor banner do game, então... A chance de você ter escapado ele é bem pequena, né? Vamos lá. O meu Ban até hoje está meio que sem skins, tá? Eu não comprei ainda as skins deles. Estou esperando chegar aos eventos, tá? Quando eu me refiro a skins, eu gosto de enfatizar que são as URs, beleza? Essas que são URs. Essas SSRs aqui eu não considero muito porque não é o ideal de skins, na minha opinião. Então, eu considero essas aqui que são as boas, tá? Essa aqui que eu tenho foi porque veio num evento aí, né? Que não precisava comprar com diamante. Você fazia o boss e pegava ela. Então, eu acabei pegando ela, tá? Mas eu não comprei. Eu não investi no meu Ban para poder jogar, tá? Então, basicamente, é só o Ban mesmo com as skins grátis que o jogo deu. E ele funciona muito bem, galera. Tanto no PvP, ele consegue funcionar bem. Tanto em outras áreas do game, tá bom? Vamos lá. Provavelmente deve dar para fazer algumas torres com ele, tá? Final Boys, ele está funcionando bem no Final Boys aí da Deriere e do Muspie. Então, ele é um personagem incrível para começar o jogo, por exemplo, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Basicamente, a passiva dele é Corpo de Limites Superados. Toda vez que ele ganha uma bolinha de ultimate lá, ele é o sub-rank de habilidades, tá? O PV máximo do Herau aumenta em 8% até 5 vezes, tá? Então, é simplesmente absurdo porque ele é baseado em pontos de vida, tá? Quanto mais vida ele tem, mais esse card dele aqui vai dar dano, tá? Porque ele causa dano de detonar, tá? Que é equivalente a 9% dos PV, máximo do Herói em todos os inimigos. Então, para você ver o diferencial dele, ele não é baseado em ataque. E sim em pontos de vida. Então, é isso que vai determinar o quanto de dano ele vai dar. O quanto de K de vida ele tiver. Se ele tiver com 1 milhão de vida, ele vai dar muito dano. Se ele tiver só com 200 mil, ele vai dar menos dano, né? Basicamente é isso. É como funciona. Esse card dele aqui, que é o card de ataque, tá? Vamos lá. Causa dano de detonar, equivalente a 9% do PV máximo do Herói em todos os inimigos. E detonar é 20% do dano adicional por órbito com movimento definitivo do alvo, tá? Então, é... É simplesmente bem brabo esse ataque dele aqui, tá? Ainda mais que é em área, galera. Então, se tu tiver bem bufado, basicamente é hit kill nos três, tá? Beleza. Aí, a segunda skill dele é presente, tá? Que aplica um efeito em todos os aliados que curam 50% do PV reduzido no início de cada rodada aliada, tá? São por três rodadas, tá? E aumenta o PV máximo da galera em 30%. Então, logicamente, o multiplicador vai aumentando do rank 1 ao rank 3. No rank 1, cura 20% e aumenta 10%. No rank 2, cura 30... É... Aplica o efeito que cura 30%, né? Do dano reduzido. E aumenta o PV em 20%. E no rank 3, cura 50% e aumenta o PV máximo em 30%, tá? E o ultimate dele também é relacionado a PV. Então, causa dano equivalente a 37% do PV máximo em todos os inimigos, tá? Então, se você tiver bem... É... Bem bufado. Bastante... Bastante PV. É basicamente hit kill também, tá? E, galera, equipamentos pra ele. Vou tentar ser bem rápido, tá? Equipamentos é HP e dano crítico. Eu gosto assim. Muita gente usa HP e defesa, mas eu indico esse aqui que eu curti bastante. E substatus. Chance de ir crítico com dano crítico. Ou você faz o teste aí, tá? Eu gostei assim. Full chance crítica, tá? Funciona bem legal, na minha opinião. E eu coloquei um dano crítico que eu acabei pegando aqui, né? Eu fui roletar pra pegar todas as chances de crítico. E peguei um dano crítico full e acabei deixando, tá bom? Mas é com vocês aí. Vocês façam o teste de vocês e... E... E decidam. Tá. O restante dos equipes é normal, tá? Defesa e HP. E PV, pelo amor de Deus. Aqui, PV. Não invente botar nada além de PV. Bora lá. Próximo personagem. Bora. Bem resumidamente, na minha opinião, o melhor personagem do jogo, tá? Você é iniciante ou... Ou mais endgame, você vai usar ele em qualquer outra parte do game. É... Passiva dele. É... O escolhido, né? Ele basicamente, a cada turno que vai passando, ele vai ganhando um buff que dá 6% de todos os atributos nele, tá? Então, no primeiro turno vai bufar uma vez, no seu turno 2, quando for sua vez, vai bufar 2 e no 3, vai bufar 3 vezes. E quando chegar no terceiro, basicamente, ele fica imune a qualquer debuff, tá? E... Por uma rodada só. E assim que vai pro quarto turno, você volta e perde 1 buff. Então, volta pra 2 buffs, tá? Basicamente, é assim que funciona a passiva do Scano. É... E depois vai... Desce até o 1 de novo e depois vai subindo novamente, tá? É... Primeira skill dele é super retalho, tá? Causa um dano, um efeito especial de enxurrada. Que 0.8% de dano adicional para cada ponto percentual dos próprios PV restantes. Então, quanto mais PV você tiver, mais dano você vai dar com esse card, tá? Basicamente. É... Vamos lá. Os multiplicadores são 200, 300 e 500, tá? No rank 3. Simplesmente animal demais. É... Supernova. É a ultimate... É... A skill dele, tá? A segunda skill. E também, sabaticamente, só bate aqui, não faz mais nada. É 240% de dano no primeiro, 360 no segundo e 600% de dano no terceiro, tá? Vamos lá. É... É... Ultimate dele também, simplesmente... É... Muito foda. Porque... Ela... É... Existe esse dano de morte aqui. Que, basicamente, é assim. Se você luta no personagem e dá 600 de dano no nenhum... 600k de dano no nenhum personagem... É... É... Se o personagem morrer, né? Aquele... Esse dano de morte aqui é de 100%. Então... É 100% do dano final. Outro personagem que dá na partida vai pegar 600k de dano na cabeça também, tá? Então, basicamente, você mata dois personagens com apenas um multimate. Simplesmente muito monstro. E equipamento, galera... Sem delongas, ataque e dano crítico, tá? Ó... E... Substatus, ataque, defesa e IPV, tá? Vamos pro próximo personagem. Sariel, galera. Sariel é meio que... Eu coloquei ele aqui, porque... Eu acho ele um personagem muito, muito monstro, tá? É... Mas ele não funciona tão bem assim sem skins. Ele não... Principalmente no PVP. Em outras partes do jogo, ele funciona bem legal até. Howl X... É... Farm, simplesmente insano. É... Mas... É... No PVP em si, ele requer, assim, um pouquinho de skin, tá? Vou mostrar pra vocês como tá o meu. É... Tá assim, ó. Também não investi nele, tá? Ó... Eu não... O único R que eu tenho foi que eu upei ele. E essa outra aqui, SSR, foi de um evento que rolou, tá? Tá? Então, basicamente, ele funciona legal, mas não tão bem no PVP. Só pra deixar claro. Mas ele funciona assim. Se você pegar um... É... Conseguir montar uma equipe legal, é... Dá pra rodar com eles, mesmo sem skins, tá? Bora lá. Ele... Os arcanjos existem graça, tá? Então, além da passiva, ele tem uma graça. Beleza. A do Sariel. É... Se um golpe crítico ocorrer, quando o herói atacar um inimigo, ignora 50% da defesa do crítico... 50% da defesa de crítico, tá? A defesa de crítico do inimigo. Então, basicamente, ele vai sempre gritar, né? Quando ele conseguir dar o primeiro crítico aí. Simplesmente bem braba. Montagem de ele de Kau. É a graça dele. Aumenta os atributos básicos de todos os aliados que sejam deuses, no equivalente a 20% dos atributos básicos do herói. Então, quanto mais atributos básicos ele tiver, mais ele vai bufar a galera, né? Do... Que são deuses lá. Vamos lá. É... Primeiro skill dele, vento cortante, tá? Basicamente bate em todo mundo. E aumenta 3 vezes a chance de crítico, tá? Que ele lança. Combina junto com a passiva dele. É... É junto com a graça dele, tá? Então, é... Multiplicadores. Rank 1, 120. Rank 2, 180. E Rank 3, 300% do ataque, tá? E vamos lá. Tornado é a skill 2, tá? Causa dano de invertida poderosa equivalente a 190% em um inimigo, tá? É... Invertida poderosa é o dano adicional equivalente à resistência do inimigo. Então... É simplesmente muito brabo esse skill aqui. Quando pega um personagem verde, então, basicamente mata na hora, tá? Principalmente se for rank 3, tá? Rank 2 já tira muito dano. E os multiplicadores são 190, 285 e 475 no Rank 3. E a skill e a ultimate dele é lâmina do vento duplo, tá? É... O efeito é de cortagem 3 vezes as chances de crítico. Aumenta, né? 3 vezes e... É... No level 2 tá causando 693% de ataque em um inimigo, tá? É só em um inimigo. Felizmente. E eu também indico que seria usar um brabo, ataque e dano crítico, tá, galera? Com subs de ataque, defesa e PV. Como ele já tem chance de crítica lá, muita chance de critar, né? Eu prefiro colocar ataque. Mas se você quiser, pode colocar uma chance de crítico, um dano crítico. De acordo com o que você quiser fazer aí a sua build, tá? A minha tá assim. Eu gosto. Funciona legal. Nas áreas que eu... Nas áreas que eu uso. Pode ver que meus equipamentos não estão maximizados. Porque não sou... Ele é o tipo de personagem que eu uso, tipo, pra farm, no Howlix. Não em PVP em si, tá? Eu gosto de priorizar esse tipo de personagem. Vamos lá. Meliodas, tá? Lost Vane. Simplesmente muito bravo. Também o defasado do PVP tá sim. Mas se você conseguir montar uma comp maneira, principalmente se ele tiver... Mesmo com a Ultimate 1 barra 6, ele consegue dar hit kill na galera se você conseguir guardar os cards dele, tá? O card dele. Já vou explicar. Vamos lá. Passiva dele. Compensação. Aumenta os ranks. Aumenta os ranks de todas as habilidades do herói quando o inimigo recebe um dano crítico, tá? Que é aquele critical que aparece quando você recebe um dano ou quando você ataca, tá? Então, basicamente, toda vez que ele receber um crítico, ele vai dar um rank up nas cards dele. Se o card for level 1, vai pro level 2. Se for level 2, vai pro level 3. Tranquilo? Vamos lá. Primeira habilidade dele. Impacto da divisão. Tá? Aumenta o equivalente 240% do ataque em um inimigo, tá? E no rank 2, ele já ganha um orb. Que é muito top pra combar com a Ultimate, como eu expliquei pra vocês, tá? Que, basicamente, causa um multiplicador de 300% do ataque e já ganha um orb, né? E no rank 3, equivale a 500% do ataque e ganha dois orbs de contador de movimento definitivo, galera. Bem insano, tá? E a Ultimate dele, como eu expliquei lá, é o dublê do corpo virtual, tá? Que causa esse dano de técnica secreta, que é 60% do dano adicional por habilidade do herói. Então, se você tem 5 habilidades do Meliodas na sua mão, né? E não usar elas, você ultou e não usar elas, ela tem que estar na sua mão ainda, beleza? Não faça a besteira de ultar e deixar os cards selecionados pra atacar, entendeu? Não vai contar esses cards. Então, vai ficar... Se você tiver 5 cards, vai dar 300% a mais de dano. Então, vai dar 450%, né? Que é 6 barra 6, o meu, no caso, é maximizado em todos os inimigos, tá? Então, vai dar 450% mais 300%. Então, são 750% de dano. Fora que ele ignora atributos, tá? Ele, por exemplo, assim, o vermelho bate forte em verde, né? Pro Meliodas, todo mundo vai ser verde. Um exemplo, assim, tá? Todo mundo vai ser verde pra ele. Não interessa se é azul, se é vermelho. Mas ele vai bater com a ultimate em todo mundo como se fosse... É... De PV os atributos da galera, tá? É simplesmente muito animal. E equipamentos, galera? Mesma situação. Ataque e dano crítico, beleza? É... Esse é o equipamento que eu indico pra ele. Funciona muito bem, tá? Eu uso nos meus Meliodas. Bora lá. Último Meliodas, que na minha opinião, eu acho que... Que é o personagem, depois do Scano... Não, eu acho que ele é o personagem que funciona melhor sem skins, tá? Porque ele vai se autobufando, sabe? Ele não deve... Se você colocar uma equipe full de demônios, ele vai se autobufando. Então, não necessita, tipo, de skins pra dar muito dano. Os próprios buffs que ele mesmo dá pra ele, já vai... É... Fazer com que ele fique um monstro, tá? Vamos lá. Passiva. Beleza, galera. Começando pela passiva dele, tá? É... Basicamente, se todo mundo for demônio, ele vai aumentar os atributos básicos em 5% e reduz a defesa dos adversários em 15% por duas rodadas, tá? Isso... É... O limite é 5 vezes. Então, ele se buffa 5 vezes e dá debuff nos inimigos 5 vezes, tá? Basicamente... E... Ah, tá. E esse buff dele aumenta os próprios atributos em 5%. E percebam que é atributos, não é atributos básicos, tá? Básicos só seria ataque, defesa e PV. Como é atributos, é todos. Dano crítico, chance crítica, ataque e lá vai porrada, tá? E dos inimigos, ele reduz só os atributos de defesa, né? Basicamente. É simplesmente bem braba, tá? É... Vamos lá. Primeira skill. Mil cortes divinos, que basicamente é... É uma... Causa dano de ruptura, tá? No level 1, no rank 1, é 100% de dano. No rank 2, 150. E no rank 3, é 250% de ataque. E é em todos os inimigos. E esse dano de ruptura, é... Causa duas vezes contra inimigos que tem buffs, tá? Por exemplo, pegar um time de ban, né? Atualmente, agora. Mesmo ele sendo... É... Tendo desvantagem, porque ele é verde. Mas eu... Como o time de ban tem muito buff, e você poderia colocar o drolho na sua equipe... Pois é, toda vez que o seu inimigo bater, né? Ou você bater o seu inimigo, você vai dar um buff de resistência pra ele. Se o drolho azul estiver na sua equipe. Então, basicamente, né? Esse card comba muito bem com... Com um demônio, que é o drolho, né? É... Que ele tem um mandamento, basicamente, tá? Então, é isso, galera. É... Simplesmente bem brabo se você combate junto com o mandamento drolho azul, tá? Vamos lá. Segunda skill. Espada negra. Basicamente, é... Funciona como se fosse a skill do escano vermelho, tá? Aquela de Amplify, né? É a mesma coisa. Que... Quanto mais debuff ele tiver... Quanto mais buff ele tiver ativo nele... Ele vai dar 30% a mais de dano pra cada buff. Então, se ele tiver 5 buffs... 150% a mais de dano. Se ele tiver 6 buffs... E assim vai, tá? É... E também... Combina com o do drolho lá. Porque quando o inimigo vai bater em você... Você ganha um buff de resistência, galera. Então... Basicamente, você vai dar muito dano. Juntando os seus buffs mais os buffs... Quando os adversários batem em você, tá? No level 1, ela causa 180% de ataque em um inimigo. No level 2, 270%. E no level 3, 450%. Basicamente, se você tiver bem buffado, é hit kill. Vamos lá. Ultimate nele. A ultimate dele é bem braba também. A minha level 1, tá? É pressão negra o nome. Aumenta os atributos básicos em 50% em 3 rodadas. E causa dano equivalente a 350% de ataque em todos os inimigos. Então, galera. Se você tiver bem buffado... E aí, quando você buffar, você vai ganhar mais 50% dos atributos básicos. Vai ser basicamente da hit kill. Mesmo ela sendo nível 1, tá? O meu já tá... Eu já comprei umas skins pro meu Meliodas, tá? Mas não tá maximizado, não. Fusão, não, tá? Bora lá. Equipamentos também pro meu Meliodas. Na minha opinião, ataque e dano crítico, tá? Funciona bem também. Muito bem. Como ele mesmo vai se buffando o resto dos atributos... Se você colocar os atributos básicos aqui... Funciona muito bem, tá? Eu gosto. Eu uso assim por muito tempo. Já fiz vídeo aí no canal. Eu no PVP com Meliodas. E é simplesmente muito foda. E tirando o fato que no tempo que eu fiz o vídeo aí... Ele era free to play, galera. Não tinha nenhuma skin. Então é isso, galera. Esses pra mim são os 5 melhores personagens do game... Pra você jogar sem skins, tá? Principalmente pra início do game... Quando você não tem diamante pra comprar skins, né? Você foca em sumas e em outras coisas. Então... É isso. Se inscreve no canal. Deixa o like se você quer mais vídeos desse tipo no canal. Porque o próximo pode ser os melhores suportes pra PVP. E assim vai, tá? E vocês vão deixando ideias aí... Que eu posso fazer vídeos sobre, tá? Então é isso. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa o like e abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto.